Alô? Vamos lá? Fala pessoal, meu nome é Jefferson Finger, sou da churrascaria Barbacoa. Estamos aqui novamente, convite da Fazenda Churrascada, RXM, para fazer esse vídeo bacana mostrando um grande segredo nosso lá do Barbacoa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Tomahawk, olha que linda essa carne, nosso parceiro RXM linha 118. E hoje a gente deu aqui o passo a passo de como fazer a crosta de alho e aquela crosta de gorgonzola tão famosa que a gente tem lá no Barbacoa. Vamos lá? Vamos começar fazendo a carne? Vou abrir essa carne, vou atingir o ponto que eu quero dela e depois eu vou pôr aqui a pasta de alho e o gorgonzola e vou gratinar lá que vocês vão ver como que é mais fácil de gratinar assim. É isso aí pessoal, nossa carne devidamente salgada, aqui hoje eu usei um salzinho de parrilha, tá? E agora vamos falar sobre o fogo que eu preciso para assar essa carne aqui, ó. Quando vocês não podem ter uma altura diferenciada para você fazer a reação de maiar e depois acertar o ponto da carne, reserve uma parte da sua grelha para não ter brasa embaixo. Deixa ela sem nada, desse lado a gente vai fazer a nossa reação de maiar do que a gente tanto precisa e depois eu reservo ela aqui onde não tem brasa embaixo e a gente vai acertar o ponto dessa carne. É uma pergunta que sempre me fala, mas você faz churrasco em casa fácil, gente. Churrasqueira, coloquei a mão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, opa, tá ótimo. Aí galera, chegou o momento da gente virar, ó. É isso aí, tomar rock grelhado dos dois lados, reação de maiar dos dois lados, vamos ver como ficou esse lado aqui. Lembrando que ainda está muito mal passado, agora eu vou trazer eles para esse canto da grelha onde eu não tenho brasa nenhuma embaixo, para a mão agora aguentar de dez a doze segundos tranquilamente. Ah, quanto tempo Jefferson? Mais dois, três minutinhos também de cada lado, porque aqui hoje a gente está querendo servir uma carne ao ponto mal passada. Não, eu não tenho preferência sobre cortes ou animal. Eu acho que tudo traz para a gente um desafio, tudo tem o seu tempo de fogo. Vamos começar a nossa pasta de alho então? Peguei um copo aqui, 400 ml, óleo, óleo de soja, óleo de milho, tá? Aí eu entro com o alho, que é o alho descascado, que tem aproximadamente 400 gramas de alho. Eu tenho um pouco mais por quê? Aqui eu vou acertar o ponto da pasta que eu quero. Se ela ficar muito líquida, eu entro com mais alho. Se ela ficar muito pastosa, eu entro com mais óleo. Vamos lá? Pasta de alho pronto. Nosso gorgonzola. E agora a gente vai fazer a gratinação ali. O que eu improvisei aqui? Peguei dois tijolos, embalei eles aqui, ó, protegi eles para não cair nada do tijolo em cima. Vou usar, vou encher isso aqui agora de brasa e depois eu vou pôr a pasta na carne e a carne lá embaixo. Com essa frigideira aqui e a brasa em cima, aproximadamente 3 a 5 minutos, tá? Eu tenho duas meninas gêmeas, a Laura e a Rafaela, que são extremamente carnívoras. Às vezes eu tenho um tempo à tarde, eu saio do restaurante, dou um pulo em casa, elas pedem para eu acender a churrasqueira e fazer o bife delas do jantar. Então, às vezes eu estou lá com a churrasqueira acesa para fazer dois steaks. É isso aí. Nosso tomahawk com pasta de alho já está pronto. Vamos ver como é que ficou? Agora vamos fazer aquela segunda belezinha ali, só que agora com crosta de gorgonzola. A carne continua mal passada. Lembrando que aqui eu estou falando de gorgonzola em fatia. E olha que legal. Cobrimos toda a peça com queijo gorgonzola, agora vai lá para baixo da grelha. E é isso aí. Está pronto o nosso tomahawk com crosta de gorgonzola. Olha que maravilha. Vamos para o corte disso aqui? Vamos provar? Antio com crosta de gorgonzola e nosso antio com crosta de alho. Gorgonzola com pasta de alho. Olha aí, gente. Alho bem gratinadinho. É isso aí, galera. Espero que gostem. Tão famoso. Antio com alho, antio com orgonzola lá do Barbacoa. Feito aqui para vocês, exclusivamente para assinantes. E é isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.